Quando a gente decidiu casar, a gente sonhou numa data, né? E aí pensamos no mês de junho, inverno, é algo bem gostoso, fresco. E vem a pandemia, né? Como é que a gente ia imaginar que justo no ano do nosso casamento teria uma pandemia? É claro que isso trouxe muita tristeza a princípio, mas a gente tentou buscar uma essência dentro de nós, sabe? E oramos muito e a gente sabe que essa união vem do Senhor. E não importa o que venha a acontecer durante esse processo. Eu acho que isso até aumentou mais a nossa expectativa, deu mais força para o nosso sonho. E até interessante, a gente quis fazer o pré-casamento, a gente não quis perder o clima do nosso sonho. E eu acho que valeu muito a pena. E eu creio que o melhor ainda está por vir, né? É, isso aí foi muito legal hoje o nosso ensaio. Vocês sintam também a mesma motivação. Não desistir, né? Vai passar, essa pandemia vai passar. E o que importa mesmo é você e ele. É um ao outro. Então, noivinhas, eu estou falando para vocês. Não desistam. Não deixem, não percam essa essência. O que tudo pode passar, mas o amor nunca passa. Não desistir, né? Não desistir, né? Não desistir. Então, na procurar você. Obrigado.